Olha, depois de dois meses com registros de novos casos de covid-19 em alta em Três Lagoas, o município volta a ter queda no número de contaminados pelo coronavírus em março. Autoridades já avaliam a possibilidade da liberação da máscara aqui na cidade também. Assim como já foi decretado no Estado, o governador já autorizou a retirada da máscara, aqui em Três Lagoas também está sendo estudada essa possibilidade. Um dos piores meses na história da pandemia da covid-19 foi fevereiro, que encerrou com um triste marco de 5.261 novos casos da doença em Três Lagoas. O número dá uma média de 188 moradores se contaminando a cada dia no segundo mês de 2022. O recorde de infecções foram no dia 4 de fevereiro, quando 542 pessoas testaram positivo para a covid. No mesmo dia, Três Lagoas registrou 630 casos ativos da doença. Isso sem falar no índice de hospitalização, que chegou a ter 35 pacientes internados em um mesmo dia. Apesar desse cenário, março completa a primeira semana mais confortável. 227 novos casos contabilizados em sete dias é quase a metade do que fevereiro registrava diariamente. Foram somente três óbitos em março contra 22 em fevereiro. De acordo com o médico Vinícius Neves, o boom de casos em fevereiro se deve à chegada da variante Ômicron ao país. Bom, a gente teve a introdução da variante Ômicron no Brasil e aí ela se espalhou pelos estados, regiões e depois se interiorizou e foi reflexo disso. Uma grande quantidade de pessoas contaminadas, já muito fruto aí das aglomerações, festividades do final do ano, Natal e Ano Novo. Então, diante de uma variante que infecta demais, contamina muita gente, se espalhou muito rápido. Os números da Covid-19 de março estão em queda em relação ao mês de fevereiro. Em todo o estado, o mês de março acumula 7.539 casos de Covid. Diferente de fevereiro, que fechou com aproximadamente 78 mil casos e foi o pior mês da pandemia com mais testes positivos. Embora o mês de fevereiro tenha registrado recordes atrás de recordes, o especialista acredita que a pandemia esteja perdendo força no país hoje. No Brasil, sim, a gente percebe uma queda do número de casos aqui no nosso país. A gente vai depender muito ainda de entender como é que vai funcionar os próximos feriados, a gente ainda está na expectativa do número de casos do carnaval e do surgimento de casos em outros países também. Quando a gente fala em pandemia, a gente tem que lembrar que a gente tem que estar atento ao que acontece no mundo inteiro. E se fevereiro foi o mês com mais confirmações de novos casos, foi também, proporcionalmente, um dos meses com menos óbitos por conta da Covid. A cobertura vacinal, sem dúvida, é a grande responsável por, apesar de ter um número muito alto de casos, ter poucos óbitos. O que a gente viu? Quem perdeu a vida, quem veio a óbito, foram pessoas muito doentes, muito idosas ou os não vacinados. Então, a gente entende que é necessário manter a taxa de vacinação, ainda que com flexibilização, de repente tirar a máscara em local aberto, etc., para a gente evitar que a gente perca pessoas aí que poderiam não ter perdido a vida por conta disso. Com esse cenário de declínio de casos da doença, foi que o governo do Estado decidiu retirar a obrigatoriedade do uso da máscara dentro de ambientes fechados. O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira pelo secretário de Infraestrutura e presidente do programa Prosseguir, Eduardo Hidl, e publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. E acabamos de tomar uma decisão importante que o secretário Geraldo vai explicar para vocês, que é a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Depois de uma longa discussão, analisamos os dados técnicos, os critérios, e isso a partir de amanhã vai ser publicado essa liberação, não é isso, secretário Geraldo? Sim, essa decisão foi tomada diante do quadro da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O decreto substantivo nos últimos 15 dias do número de casos, média móvel tem decaído, número de internações também, decaído com muita velocidade, e o número de óbitos. Então, está o astreado em conquistas que nós fizemos com vocês para tomarmos essa decisão. Apesar do decreto estadual liberar o uso do acessório de proteção, os municípios têm autonomia para acatar ou não a decisão. Por enquanto, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ainda não anunciou nenhum novo decreto.